Olá, olá, olá! No Look Inside de hoje eu vou mostrar pra vocês a calça impermeável respirável Evolution Valley, da Columbia. É a calça que eu tenho utilizado recentemente nas minhas atividades ao ar livre. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Essa calça tem a tecnologia Omnitech, da Columbia. É uma tecnologia de membrana que permite justamente a calça ser impermeável e respirável. Essa mesma tecnologia está aplicada em jaquetas também, enfim, em outros equipamentos da própria Columbia. Basicamente, do lado de fora a gente tem o tecido, que é uma poliamida, revestida com um DWR para ser repelente à água. E pelo lado de dentro a gente tem a membrana. E isso forma o sistema Omnitech, ou a tecnologia Omnitech. Vou mostrar já já, mas essa calça tem um forro também, numa tela bem fininha, que ajuda a proteger a própria membrana do contato com o nosso corpo. Vale lembrar que, de uma forma geral, uma calça impermeável e respirável vai ter uma função semelhante à da jaqueta. Ou seja, a gente vai colocar por cima de uma outra peça de roupa, de uma outra calça. E essa calça daqui é considerada uma terceira camada, que justamente vai nos proteger dos elementos externos, como chuva, vento e, eventualmente, neve. Bom, deixa eu explicar para vocês rapidamente, mostrar para vocês algumas dessas características da calça. Começando aqui por cima, a calça tem um elástico na cintura. Um elástico e um sistema de cadarço para que você consiga regular na cintura. Então ela tem uma facilidade de ajuste melhor em corpos diferentes ou em formatos de corpos diferentes. Eu gosto bastante porque é bem funcional e bem fácil de utilizar. Não tem nenhuma fivela nem nada disso. Bom, aqui na lateral direita a gente tem um bolso. Esse bolso, eu já vou mostrar, serve também para você guardar a própria calça. Então ela fica super compacta para você transportar na sua mochila. Falando em tamanho, deixa eu falar logo de peso também. Esse daqui, que é o tamanho maior da Columbia, o tamanho XL, pesa 420 gramas. Bom, uma outra característica muito interessante é que a gente tem, primeiro, um joelho articulado, ou seja, ele é de movimentação mais fácil, não é uma calça que seja toda reta. E ele tem um pouco de stretch aqui no tecido. Então permite uma liberdade de movimento um pouco maior. E um outro ponto bem diferente é que a gente tem um zíper que vai praticamente até a cintura. Só para vocês terem noção, aqui a gente tem o bolso e a partir daqui a gente tem um zíper. É um zíper de 3 quartos de comprimento. Olha só que coisa interessante. Bom, você consegue abrir o zíper por inteiro para facilitar a colocação da calça. E você também tem uma outra característica importante. O zíper, na realidade, tem dois cursores. Então, na prática, você pode abrir inteira a calça para colocar mais facilmente, mas você pode abrir apenas uma parte aqui da lateral para melhorar a ventilação da calça. Ou seja, ela tem essa funcionalidade que eu achei muito interessante. Bom, aqui na parte de baixo, a gente tem uma parte com elástico, para facilitar o ajuste na sua bota de caminhada. E a gente tem um botão de pressão com duas possibilidades de fixação. Uma mais solta e uma mais apertada. Ou seja, duas possibilidades para, obviamente, dependendo do tamanho da sua bota, do tamanho das suas pernas. Analisando aqui por dentro, vale mostrar também o que eu falei anteriormente, que é esse tecido, essa tela na parte de dentro, que vai dar uma proteção maior ao tecido. É claro que confere um pouco mais de peso, mas, por outro lado, você vai ter uma proteção maior e um aumento da vida útil da sua calça. Bom, por fim, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a colocação da calça dentro do seu próprio bolso. É muito simples. Basicamente, você vai virar ao contrário e colocar aqui, rapidamente, a calça dentro do próprio bolso. Ou seja, facilita muito para você transportar a calça dentro da mochila. E esse é o tamanho da calça, do maior tamanho, como eu disse, do tamanho XL. Bom, em breve eu vou fazer um vídeo utilizando a calça mesmo, para que vocês possam ver a eficiência dessa tecnologia Omnitech. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.